Desde o primeiro momento que nós tivemos como missão uma aproximação nesta trilogia entre pais, a direção do agrupamento e também a coordenação da própria escola e associação, portanto, associação pais e escola. A associação como representantes legais desta comunidade de pais, desta escola, que ainda estamos a falar de um universo de 300 pais, nós vamos triar as questões e levar à mesa de trabalho com a direção do agrupamento. Era fundamental para haver uma comunicação entre as partes e tentarmos assim também perceber o que se passa e concordarmos em irmos pelo mesmo caminho. Estamos sempre em permanente contato com a direção e com as outras entidades, falamos, por exemplo, da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal de Lisboa, proporcionar sempre uma comunicação muito aberta, portanto, todas as ações que nós temos feito nós damos a conhecer aos nossos associados e não só. Temos tido o cuidado de dar ponto por ponto, aliás, até criámos uma newsletter para o efeito e trazer sempre, tentar sempre trazer os pais também à escola. Isso é muito importante, é que os pais se envolvam. Nós tivemos uma prova de fogo, que foi a primeira festa de Natal. Não sabíamos qual é que ia ser, enfim, a adesão e foi extraordinariamente positivo. Os pais aderiram em massa com o nosso empenho e dedicação que temos tido desde o início, que vamos conseguir unir esta comunidade em torno do que é a escola dos seus próprios filhos. O meu high spirit é tentar sempre acreditar e que é possível fazer e que não devemos desistir e estar na vida de uma forma o mais positiva possível. Porque é que somos por todos? Entrar na associação e não ser por todas estas crianças não fazia sentido ser associação. E devemos ser de uma forma desprendida, sem esperar algo em retorno. E isso é que dá prazer. Ter o coração aberto e dar é a melhor coisa que nós podemos fazer na vida.